Vamos ver isso aqui. Eu não vou pôr com a música, porque senão vai dar strike no YouTube depois. Deu da outra vez. Bom, você tá no chá revelação. Pra saber, né, quem vai ser teu filho. Se vai ser teu filho, se vai ser tua filha. E aí do nada aparece duas meninas no Polidense. Uma de azul, uma de rosa. De quem será que foi a ideia? Não, e dá uma olhada. O casal, como que tá o cara, já abraçou a mina. Ela já abraçou ele. Eles não tão entendendo muito bem o que tá acontecendo. Eles não tão à vontade. A mina já tá com uma carinha já de gol contra. E aqui do lado tem o videomaker, ó. Aqui tá o cara que tá produzindo o conteúdo que depois eles vão postar no Reels. Que é o chá de revelação do teu filho, ter duas meninas no Polidense. O bom gosto, ele é muito sui generis, né. Ele é muito de cada um. Ele é muito bom gosto. Ele não nasceu com todo mundo. Mas quem tem bom gosto, tem, né. Quem tem bom gosto, quem nasceu com esse... Praticamente um dom, né. É um dom de ser uma pessoa que tem bom gosto. Então, meus parabéns aí pra você que tem bom gosto. Como esse casal aqui que resolveu botar um Polidense no chá de revelação da criança. Eita, eu acho que é menina, hein. A mina de rosa veio com mais gás. Ó, eu acho que vai ser menina. Porque ela veio num gás da porra. Cara de azul. Vamos ver se ela vai deixar aparato. Ixi, chama outra pra dança. Ela é só amiga. Fiquei que eram rivais. Tô na vibe do rebelde. Então, Polidense. Pô, ai meu Deus. E aí acaba o vídeo. E a gente não sabe o que que é. Foi só um show-off de duas meninas no Polidense à toa. Esse aqui é o casal Muay Thai, é isso? O casal boxe? Nossa, mas a mina fica toda azul. Que beleza, hein. Olha. E o cara só sai andando, correndo. Porque é menino, né. Óbvio. Ó lá. Eita, feliz, né, paizão? Esse aqui é maravilhoso. Sensacional. Sensacional. Não, vamos ver de novo. Knockout, big knockout. Big knockout. Boa, é isso. Big hit, big hit. Oh, 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 oh. Que bela forma. Que carinho, né, com a criança. Que carinho com o próprio filho, né. Que carinho. A gente já sabe como vai ser o clima nessa casa se porventura um dia esse menino tiver uma irmã, né. Já dá pra se ligar como é que vai ser esse clima nessa casa, né. A rinha de bebê que o Daniel mandou no chat aqui, é isso? É a rinha dos bebês. Que coisa maravilhosa. E todo mundo comemorando. E tem um ringue montado aqui. Aí tem uma criança vestida de adulto aqui, ó, de camisa. Mano, não fica botando camisa na criança, pô. Bota uma roupa confortável. Aí fica aquelas crianças parecendo uns Dwight. Parecendo uns adultos, velho. Caralho, bota uma roupa de criança na criança. Pra que botar camisa social, xadrez na criança? Não tem nada a ver, mano. Não é possível. Ah, o burro tá atrás aí. Parabéns, hein, amigão. Caralho, bicho. Deram a porra de uma melancia azul. O hipopótamo não entendeu nada. Ele falou, caralho, o que que tá azul? É cocaína? Eu tô fazendo parte da série Aeroporto e não sei. Caralho, que... Puta, que pote falável. Olha. Um belo pet. Até a família tá comemorando. Esse aqui também é gênio. Esse aqui é legal, porque é um bicho pequeno, né? É um crocodilinho de leve. Crocodilinho completamente inofensivo, né? O que que esse bicho com um ramo a cauda aqui de 200 metros de comprimento poderia fazer de ruim pro ser humano, né? Se por acaso ele pegar a perna do tio aqui, ó. Que essa canela fina desse tio aqui, na primeira bocada que esse crocodilo der na canela dele... Bicho, ele faz quatro, tá ligado? Ele vai palitar o dente de crocodilo dele usando esses ossinhos. Sabe quando você morde osso de galinha que fica aqueles fiapos, aqueles tequinhos que o osso quebra na boca? É isso. Vai ser a canela desse tio dentro da boca desse crocodilo aqui. Mas, né? Tá tranquilo, pô. Por que não fazer o chá de revelação do meu filho com o crocodilo mordendo uma bexiga? Que não faz nem sentido. Não tem porquê ele tá fazendo isso. Olha o que o Redneck ficou falando. Dá uma olhada na alegria deste senhor ao perceber que teria uma menina. O que ele ficou feliz não é brincadeira. Ele nunca mais encostou na esposa dele depois desse dia. Ele mantém... Essa distância que tá o frame do vídeo é a distância que ele mantém dela até hoje. Nunca mais. Nunca mais deu um bom dia. Ele tinha dado três bom dias só na vida, né? E um dos três não foi pra ela. Mas, olha, a expressão corporal dele de felicidade, de alegria, de tá feliz sabendo que vai ter uma menina realmente me impressionou, viu? Me impressionou. Mostra que realmente as pessoas evoluíram. Olha o climinha que ficou. Vamos ver de novo. Primeiro que esse crocodilo tá de sacanagem no morder logo essa bexiga de uma vez. Você viu? O tio? Na hora que ele vê que é rosa, ele faz um... Soltou o bagulho no chão. Passou direto da esposa. Todo mundo fica em silêncio absoluto. Olha o clima que o Redneck deixou no rolê da filha dele. Penso a criança que vai ser amada, hein? Amada, respeitada pelo pai. Olha que criança que vai crescer com a cabeça boazinha. Numa dessa, é o que eu falei no começo. Era esse jacaré ter dado logo uma mordida na canela desse véio aí. Acabava com essa porra, não estourava a bexiga, não fazia nada. Ia todo mundo tendo que ir pro hospital. Aí no caminho ela já fala, ó. É menina. Só que aí a situação dele ia estar tão ruim, com a perna sem um pedaço. Com o crocodilo grudado na perna dele. Que ele ia falar, porra, eu acho que eu vou gostar mais do que essa mordida. Ou não. Porque o que ele ficou contente é tocante, assim. Esse aqui é maravilhoso, né? Esse aqui é o exemplo da solidariedade do povo brasileiro aí, ó. Por que não levar a grávida e o grávido pro ambiente de mato, ambiente de natureza, um ambiente que tem cachoeira, paisagens naturais. Coisas lindas que devem ser preservadas, né? Porque isso aí se acabar, fudeu. Acabou tudo. Então por que não levar o seu amado e a sua amada pra fazer um chá revelação na cachoeira? Ótima ideia. Excelente ideia. Em contato com a natureza, tá ligado? Tem contato com as boas energias da natureza. E é isso. Ótimo. E aí por que não inovar? Porque o brasileiro, ele é criativo. O brasileiro, ele é inventivo. Ele é... Ele é... Ele tá sempre ali pensando em como ele vai fazer pra poder cagar um pouquinho mais no lugar que a gente vive. Porque o brasileiro é assim. Ele é... Entendeu? Ele tem essa consciência social. Ele pensa, pô, onde eu posso fazer bosta? Eu vou lá fazer. Então, essa consciência social é muito importante, inclusive, pro povo brasileiro. Aí eles pensaram, pô, como que eu posso contribuir mais ainda com esse ambiente? E se eu jogar uma tinta azul na água da cachoeira? Isso aqui foi o quê? Foi tinta guache? Foi tinta óleo? Que tipo de tinta que você jogou aqui? Entendeu? Tem toda essa questão aí. Então, o brasileiro, ele falou, não, agora acho que a água azul é boa. Azul não, o mar não é azul? Água não. Então, água é azul. Água é azul, né? É transparente. Então, por que a gente não pode deixar a água mais azul ainda? Vamos deixar a água mais azul. Seria pior se eles tivessem jogado rosa, né? Seria pior se fosse uma menina que tivesse colocado rosa aqui. Aí ia ficar, puta, água rosa. Água rosa, não sei se rima muito, combina muito, entendeu? Água azul não é isso, é isso que a gente espera, que a água seja azul. Como o mar é azul. Por que a cachoeira não pode ser? Só porque é doce, não tem sal? Ai, que beleza. Ai, que coisa mais bonita. Parabéns, hein? Olha, um ganso de bexiga. Que coisa linda. Puta merda, que bom. Olha, um sinalizador. Nossa, é nessas horas que tem que torcer pra não dar uma tromba d'água. Olha, todo mundo lá, aquela farofada. Coisa boa, coisa boa. Não, podia jogar esse cisne de bexiga dentro da água aí e botar as crianças pra ficar de barquinho dentro dessa parte da água aí, ó. Olha, que beleza. Ah, e tem esse aqui, né? Isso aqui tem música também. Olha lá, vamos ver o que vai ser. Chá revelação na privada. Opa, olha lá. É pato purifica e laranja. Laranja. Lavanda. Pô, vai ser um lindo desinfetante. Que coisa boa. Que notícia boa, dona Maria, seu Francisco. Que coisa legal. Olha lá. Olha o Elito. Olha o Elito vindo aí. Ei, o Elito. É ele, ó. Coisa boa. Que legal. Pô, que bom gosto. Que bom gosto. É, porque a criança vai nascer e em algum momento vai, né? Porque isso aqui é vídeo pra salvar no backup, né? Isso aqui é pra sempre. Isso aqui é pra sempre. Isso aqui é vídeo pra você ter, pra mostrar pro teu filho. Olha como a gente descobriu que você seria você. Olha, dando descarga e mandando pro meio do esgoto pra encontrar a água azul da cachoeira. Olha que coisa boa. Nossa, que... Excelente, excelente, excelente. Cara, o Brasil, ele realmente é único. O Brasil é único. O Brasil tá de parabéns. Porque realmente quando a gente acha que já viu de tudo, vem o pessoal aqui no vestiário do berçário. Olha os adesivos colados no azuleiro. Isso aqui não tão na casa deles. Olha lá, um monte de adesivo. Eles tão no banheiro do berçário da escola. Que não tem tampa. Tá vendo? Eles vão começar a comprar o enxoval da criança a partir da tampa aqui, ó. Vamos botar essa tampa, vai ser a primeira peça do enxoval do Wellington que vem aí, depois de descobrir que ele vinha através de uma descarga. Excelente, excelente. Melhor jeito de terminar o programa de hoje é com esse grande gênio aí do chá revelação da privada. Que coisa maravilhosa. Eu tô muito feliz, muito contente de ter feito esse programa de hoje. Eu acho que alguém me mandou mais um chá revelação no Instagram. Deixa eu ver. Deixa eu ver se foi este. Deixa eu ver se mandaram aqui. Mandaram no grupo do Telegram também? Deixa eu ver. É esse? É o Dirceu que tá mandando? Ah, aqui é esse mesmo. Boa, ô Dirceu. Já vou pôr aqui, peraí. Já vou jogar pra nós na tela. Só um segundo. Porque afinal é maravilhoso também. Vou colocar no meu fone aqui, que toda hora ele fica mudando a entrada de som. Aí, tá certo. Vamos ver aqui. É esse aqui mesmo. Esse aqui é um chá revelação maravilhoso. Que o Dirceu mandou aqui pra nós. Mandou no grupo lá. Vamos ver pra finalizar esse programa de hoje. Que é este chá revelação. A noiva e o noivo já muito feliz. Sem camisa. Aparentemente não foi revelado ainda. Mas tá aqui a noiva e o noivo dançando. Então a noiva já não tá entendendo nada. Olha a cara dela. Ela tá falando. Mano, o que você tá fazendo? Então ele continua aqui dançando. Não, arrebentando na dança, tá? O noivo tá bem. Tá bem na dança. Opa, já meteu um tiktok. Outro passinho, mais um passinho. Boa, vai ser menina. Olha que legal. Maneiro, hein? Maneiro esse chá revelação. Maneiro. Vai ser uma menina. Que legal. Tá aí, Dirceu. Tá visto, tá comentado aí. Maneiro. Porra. Talvez depois desse chá revelação aí tem mais revelações que eles vão precisar conversar. Mas, enfim, tá dito aí que vai ser uma menina. Tchau. 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 Tchau.